Eu sou grato por tuas mãos ao meu favor Sim, sou grato pelo sangue que vendeu meu Sei que sofreu e faleceu na cruz a minha dor E hoje sou grato, grato, tão grato por teu grande amor Enchi o meu ser E transborda o meu viver de gratidão Eu sou grato por tuas mãos ao meu favor Sim, sou grato pelo sangue que vendeu meu Sei que sofreu e faleceu na cruz a minha dor E hoje sou grato, tão grato, tão grato Deus E hoje sou grato, tão grato Deus Pelo teu amor O que eu tenho amor E eu sei E hoje sou grato, tão grato, tão grato, tão grato Deus O que eu tenho amor O que eu tenho amor Meu Deus O que eu tenho amor 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 Eu sou grata a Ti, Senhor 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 Eu sou grande a Ti, Senhor Eu sou grande a Ti, Senhor Eu sou grata pela vida Eu sou grata pelo presente que me deu Tu em mim é Teu Senhor A minha voz não é nada Pois foi Deus que me deu Eu não tenho nada de me dar Não tenho nada de me dar Eu não tenho nada de me dar Pois foi Deus que me deu A minha voz é um presente de Deus É a glória É a glória É a glória É a glória Aleluia!